muito bem-vindos comunicólogos e comunicólogas para você que não me conhece meu nome é versus arte e esse é o nosso canal o canal dica de comunicação toda terça-feira tem vídeo dica bem bacana com diversos assuntos para vocês entrevista com a galera que já tá na área aí atuando e muita novidade sobre a área de comunicação tá bom então já se inscreve em nosso canal aqui ativa o sininho e já pega o celular vai lá no dica de comunicação e nossa página pelo instagram e nosso assunto de hoje é cinco dicas de como passar no concurso público na área de comunicação vamos lá pessoal a dica número um é não espere sair o edital né tem muita gente que espera o edital sair para começar a estudar e isso é um erro muito grave porque quando o edital sai você tem pouco tempo para estudar o que é que eu aconselho que você começa a estudar hoje veja qual é a área que você quer seguir se é tribunal se administrativo se área policial e aí comece a estudar pega digitais antigos que tem área de comunicação logicamente e através deles você vai traçar a sua meta e o seu objetivo ver quais são os assuntos que são mais cobrados qual são os assuntos da área de comunicação qual são os assuntos base que cai em quase todos os concursos né além da área de comunicação você tem o português tem o direito administrativo tem o direito constitucional muitas vezes a informática também raciocínio lógico são assuntos base que cai também em quase todos os concursos além da área de comunicação então é bacana que você pega esse material que já saiu e comece a estudar hoje então seu primeiro passo começa hoje assim que terminar o vídeo já corre para internet já já baixa a prova antiga já baixa editar o antigo e começa a estudar vamos lá para a segunda dica Oi gente essa dica parece simples mas é algo que muitas vezes comunicólogos não fazem né que é ler o edital é básico mas tem gente que não faz principalmente nossa área que vem comunicação social né que olha um pouco mais ampla né que você sabe que a comunicação social se estende por várias ênfases quando você vai ler o edital e ver os requisitos que você vai ver de que a área que esse edital que essa vaga está precisando né lá ele vai ter comunicação social requisitos formação em jornalismo relações públicas publicidade rdv ou então só comunicação social seja qualquer área de comunicação você vai poder trabalhar naquela vaga mas é necessário que você veja esse ex isso imagine só depois de tanta luta tanta batalha estudando você não poder ser empossado naquele cargo que você tanto sonhou porque a não é de sua área de formação é algo bem básico que muita gente pensava aqui né besteira mas é muito importante a sua pré preparação para a leitura desse edital tá bom então vamos aqui comigo para a terceira eu criei um cronograma de estudos é isso mesmo dependendo do seu horário se você trabalha ou não você tem que saber qual horário você vai ter disponível para estudo né além de todas as matérias básicas que eu já citei você deve dar um ênfase maior a área de comunicação por dois motivos geralmente área específica é a área que tem mais questões né quando você vai para uma prova CESP por exemplo você tem 120 questões onde 60 questões é da sua área específica e 60 nas outras áreas ou seja o peso maior de sua área e muitas vezes quando é questão de múltipla escolha você tem o peso dois ou peso e meio nas áreas específicas aí você tem que saber equilibrar no seu cronograma o específico com as matérias gerais pois não adianta você estar 100 por cento específico e na matéria geral você perder ficar com sua nota abaixo que muitas vezes existe nota de corte né você você vai que você consegue fechar a área de comunicação toda e na nota de corte de informática de cinco questões você tem que acertar no mínimo três você acertar uma você eliminado né necessita assim nesse equilíbrio para que você possa ser aprovado no concurso público vamos para nossa terceira dica é só nossa terceira dica é conheça a banca e eu falo isso com muita propriedade né eu sou aprovado em primeiro lugar no concurso de comunicação na Universidade Federal do Recon como eu já fui classificado em diversas outras e eu posso falar para você que conhecer a banca é uma das melhores estratégias que você pode se prevenir para na hora de fazer a sua questão falo isso por exemplo tem uma prova que eu fiz do CFO né que todo ano tem uma prova do Exército todo ano tem área de comunicação e nessa prova eles cobram especificamente alguns autores eles te dão essa bibliografia e através dela você estuda para aquela prova e eles vão além eles pedem muitas vezes a definição daquele tema pelo autor ou seja você tem que saber o tema em seu geral e tem que saber a definição daquele autor específico por isso que é importante voltando para aquela dica número 2 leia o edital quando se pede essa bibliografia é necessário que você corra atrás desse material e que estude também que você já tem esse conhecimento amplo mas que você estude também por esse material indicado por muitas muitas vezes a banca é específica naquilo que ela pede tá bom vamos para nossa quinta dica gente a nossa quinta dica é resolução de questões eu sempre falo para alguns amigos também que são interessados na área de concurso público que se eu desse a eles um livro sobre boxe e eles ficassem um ano estudando né e ao final desse ano ele entrasse contra o Mike Tyson e um outro eu desse esse livro de boxe e ele também treinasse fizesse essa variação entre a teoria e a prática você acha que esse aluno que vai ter só a teoria quando ele for para o ringue né com o Mike Tyson você acha que ele vai ganhar é bem provável que ele apanhe e apanhe bem feio né então é necessário sim esse equilíbrio entre a teoria e a prática atualmente existe vários sites de questões né para concurso público onde você pode fazer né essas provas online você pode responder essas provas online além disso você pode baixar também esse material essas provas antigas e resolver as questões e pegar o gabarito e comparar para saber a sua pontuação e quanto você marcaria muito importante também além de resolver as questões é a conferência logicamente mas saber aquelas questões né que você errou ou aceitou o motivo de você ter acertado e errado dessa forma você vai conhecer a banca vai se preparar melhor para esse concurso e vai ter um caminho né você vai saber de que forma essa banca cobra qual são os assuntos que são mais cobrados por para essa banca né e dessa forma desenhar o seu roteiro para chegar a sua aprovação pessoal quem decide entrar para a área pública sair da área privada principalmente nossa área de comunicação é necessário sim muita força de vontade né nossa nossa área são poucas vagas que são disponíveis em diversos editais mas geralmente poucas vagas uma ou duas vagas não se prendam a questão de a quantidade de pessoas escritas e saiba que muitas pessoas estão escritas tentando uma sorte nem estudaram não estão preparados e você está preparada está preparado confie em seu potencial estude siga essas dicas procure material pela internet passar questões e o mais importante não desista não desista eu passei mais de dois anos estudando para o concurso público fui classificado em vários outros antes de ser aprovado nesse atualmente que eu estou e sempre chegando perto chegando perto chegando perto e finalmente chegou a minha hora e se você tem realmente gana e vontade de ser concursado se esposse se esposse e concursar uma fila né como muitas pessoas falam você não pode sair dessa fila a luta é constante mas se esse é seu objetivo eu tenho certeza que você vai chegar e pode contar aqui com dicas de comunicação tá bom toda terça-feira tem material e tem dica exclusivo direto ao ponto né sobre assuntos para que você se saia melhor na sua prova ou durante a sua faculdade tá bom pode contar com a gente fica com Deus essa nossa primeiro vídeo dica que vem muito mais aí para vocês grande abraço inscreve-se no nosso canal e até a próxima